E fala aí galera, beleza? Hoje eu vou te ensinar mais uma estratégia para ser aplicada aqui no segundo tempo, certo? A partir dos 80 minutos do segundo tempo, você vai aplicar essa estratégia, beleza? Aqui já está em 83 minutos, mas vai dar ainda para a gente pegar um exemplo para vocês, beleza? Eu vou explicar verdadeiramente como funciona tudo que vai precisar, né? Tudo que a partida vai ter que ter para você aplicar essa estratégia, beleza? Então fica até o final do vídeo para você realmente entender como vai funcionar essa estratégia, certo? Esse vídeozão vai ser um vídeo ligeiro, certo? Porque aqui já está em 83 minutos, então vai ser um vídeo rápido. Então preste atenção nesse vídeo e fica até o final do vídeo para você realmente entender como vai funcionar essa estratégia. Mas antes é claro de começar, se você não for inscrito no canal, já vai se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações, galera. Por que, galera? O canal está com a meta de daqui para o dia 28 desse mês, bater aí 700 inscritos, cara? Será que a gente consegue bater 700 inscritos daqui para o dia 28 desse mês? Então se inscreve aí. Também deixa seu like para fortalecer o canal. O seu like nos motiva, certo? Fortalece o canal e nos motiva a gravar vídeos aqui todos os dias, beleza? Aqui no canal sempre sai vídeos todos os dias, sempre em 1 hora da tarde, certo? Então fiquem ligadinhos. Todos os dias tem vídeos aí, sempre em 1 hora da tarde, certo? Bora tentar chegar a meta aqui, galera, de 25 likes nesse vídeo. 25 likes, beleza? Então deixa aí o seu like, certo? E eu também tenho um canal secundário, certo? Vou estar deixando o link na descrição para vocês verem lá e está dando forcinha para a gente, certo? E bom, galera, como é que vai funcionar essa estratégia? Você vai pegar nessa opção aqui, mas antes eu vou ter que explicar para vocês aqui. Por que, galera? O Fluminense está perdendo nessa partida, né? A partida chegou nos 80 minutos do segundo tempo. 80 minutos, certo? O que é que acontece? O Fluminense está jogando mais que o Barcelona de Guaqui. Se a gente for observar aqui, o Barcelona de Guaqui está ganhando de 1 a 0 e está jogando em casa, beleza? Porém, o Fluminense está jogando mais que o Barcelona de Guaqui, certo? Mas o Fluminense, se a gente for observar aqui, tem mais cartões amarelos. E o que isso significa? Significa que o Fluminense está tentando mais parar o Barcelona de Guaqui. Ou seja, significa que o Barcelona de Guaqui está chegando mais. Mas o Fluminense está com mais posto de bola. Mas se a gente for observar aqui nas estatísticas, certo? O Fluminense teve mais ataques perigosos, certo? E aqui também, o Fluminense finalizou 3 vezes e ao lado do gol finalizou 5 vezes. E também tem 5 escanteios, galera, se a gente observar aqui. É possível que o Fluminense faça mais um gol, galera, aqui? É possível sim, beleza? Então, o que é que acontece, galera, aqui? Deixa eu dar uma só olhada aqui. O que é que acontece aqui? Quando o jogo estiver nos 80 minutos, o outro time, galera, que está perdendo, tem que estar mais ou menos assim, ó. Principalmente, se o Fluminense estivesse ganhando aqui e o Barcelona de Guaqui estivesse em cima. Você poderia pegar essa opção também, certo? Ou seja, dá para o Fluminense fazer mais um gol, certo? Porque o Fluminense está com 9 escanteios. Você vai esperar, galera, o outro time que está perdendo chegar em 9 escanteios. Está com essa posto de bola aqui e está mais ou menos com esse tanto de finalizações, beleza? Então, o que é que acontece? Você vai pegar aqui Fluminense ou empate. Aqui é aonde já sumiu, sabe? Já, né? Você vai pegar aí nos 80 minutos do segundo tempo, certo? Fluminense ou empate, beleza? Essa daí, empate ou fora, ou empate ou casa, beleza? Seja se o time de casa estivesse perdendo, empate ou casa. Se o time de fora estivesse perdendo, como aqui no caso do Fluminense, empate ou fora. Tem tudo sim para o Fluminense fazer um gol aqui. Porém, pode sim acontecer de não sair um gol, galera. Ou seja, se sair um gol do Fluminense aqui, a gente ganha na opção de empate, certo? E se o Fluminense virar, melhor ainda, cara. Certo? Mas se o Fluminense empata esse jogo aqui, a gente ganha na opção de empate, galera. Certo? Ou seja, a gente tem a chance de dar empate. Se der empate, a gente ganha. Muito top essa estratégia, beleza? É porque já assumiu aqui a opção, certo? Mas aqui o Barcelona de Guaqui poderia estar perdendo. Aí você pegaria empate ou casa, certo? Mas como o Fluminense está perdendo aqui, você vai pegar empate ou fora, certo? A gente pegaria empate ou fora, certo? Então o vídeo foi esse daqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreva no canal, certo? Pode sim acontecer do Fluminense não fazer o gol aqui, galera. Pode, certo? Pode acontecer sim. Mas eu acho sim que sai mais um gol do Fluminense. O jogo está meio duro, certo? Porque vale vaga na classificação na semifinal da Libertadores. Então o Barcelona de Guaqui jogando em casa está segurando mais a partida. Olha só, o Fluminense está jogando também muito bem, cara. Muito ofensivo, certo? Então é isso daí. Tem muita chance de sair um gol lá. Certo? Então o vídeo de hoje foi esse daqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Espero que vocês tenham entendido, certo? Essa estratégia, certo? A partir dos 80 minutos ali, você vai pegar... Olha, como aqui também, olha. Mas também, galera, se você pegar num campeonato bom aqui, olha. Aqui tem muita chance do Brasil de Pelotas fazer um gol também. Mas é Série B, né, cara? Olha só. O Brasil de Pelotas jogando muito mais, mas o CSA está ganhando. A partir dos 80 minutos aí, a gente poderia pegar aqui também, olha. Essa partida aqui. Vamos ver qual saiu o gol. Só no primeiro tempo, né? O gol do CSA. Certo? Então o vídeo foi esse daqui. Espero que vocês tenham entendido a estratégia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beleza? Amanhã tem mais vídeos aqui para vocês. Certo? Obrigado pelo seu acesso, galera. Tamo junto. É nóis. Tchau.